Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Lego Senhor dos Anéis e os tesouros aí nas fases Vamos dar uma olhada aqui no abismo de Helmy e procurar os três tesouros escondidos A gente vai precisar do Berserker, se você ainda não tem o Berserker Vê aí no canal como é que faz pra desbloquear que é muito importante esse personagem Vamos que vamos Beleza, já no começo vamos com o Berserker aqui quebrar esse portãozão Que vai dar acesso a uma fase secreta pra gente aqui Do lado esquerdo da fase a gente vai quebrar esse caldeirão aqui Quebra, isso E aí a gente vai pegar aqui o primeiro tesouro que é essa concha Beleza Ainda aqui A gente vai pro lado direito agora Onde com o nosso amigo Sam a gente vai puxar esse gancho aqui com a corda dele E vamos quebrar esse baú aqui Onde de lá de dentro Vai brotar um chapéu Chapéu de penas Olha aí que estilo Firmeza, esses são os dois tesouros Agora no próximo nível vai ter mais um pra gente pegar O próximo tesouro ele vai aparecer bem aqui no lugar dessa placa rachada aqui Só que só no próximo nível conforme eu falei Então vamos avançar rapidinho Pra chegar logo no momento Certo, nesse ponto quando a gente volta pra cá pra baixo Aí vai estar liberado pra gente cavar aqui ó Conforme eu havia dito Vamos pegar o personagem do Sam E vamos cavar Tá O chapéu O chapéu de penas Beleza, cava aqui Vai ter outro lugar pra cavar aqui Cavou aqui no segundo A gente consegue ali Os curativos Beleza Olha só, fiquei com a cara Cheia de blandagem agora Firmeza, como é só isso que a gente veio fazer aqui Pode sair para a terra média Mas não esquece de salvar isso aí Pra não perder o seu progresso todo Estão aí então Os três tesouros dessa fase Vamos ver aqui mais detalhes Agora a gente tem a concha O chapéu de penas E os curativos Que fazem você ficar parecendo uma múmia Bem bacana né Se você conseguir pegar os três itens do tesouro Você ganha também Um bloco Dimitril a mais O que nunca é demais né Pra você que tá forjando suas ferramentas Dimitril Espero que você tenha gostado do vídeo Comenta aí O que você achou E se você não é inscrito no canal Dá uma olhada lá no desenho do Atari Se gostar se inscreva No canal Com o maior conteúdo de Lego do Youtube Valeu rapaziada Vocês são demais Até o próximo vídeo Valeu, valeu Valeu Valeu